Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal PaiFocus e mais um vídeo no canal falando sobre esse app Bom, eu vou fazer agora uma sequência de vídeos, já que eu estou de folga do trabalho, vou aproveitar amanhã e produzir bastante Como vários inscritos, várias pessoas estão falando comigo, que estão falando assim Paulo, faz vídeo pelo amor de Deus, porque eu estou agoniado falando do concurso Eu quero ver notícias, eu quero estar conversando, eu quero estar falando, nos grupos eles não param Eu estou em vários grupos, tem o principal que eu criei e outros que as pessoas criaram A galera fala direto, 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 a galera não sabe mais do que fala, até o dia 26 vai ter muito falatório Eu repito, ontem eu não quis fazer a live porque eu estava muito cansado, gente, estava exausto e eu queria dormir Eu precisava recarregar minhas baterias, porque eu estou estudando, eu estou falando com milhões de gente Eu nunca imaginei que eu ia falar com tanta gente, tem no canal, tem no DM do Instagram, tem no WhatsApp, no chat aqui do YouTube Enfim, eu estou falando com várias pessoas, sei lá, eu não consigo nem mensurar Eu ainda inventei umas historinhas de ler as redações, então já li mais de 20 redações E as que me tocaram mais, eu estou guardando assim, para depois fazer um vídeo aqui no canal Mas assim, a maioria das redações estão boas, tá? Tirando um pontinho ou outro, eu não peguei uma redação que eu posso dizer assim Caraca, esse cara vai tirar menos de 20 pontos Não A maioria está beirando 25 pontos, até 44, na minha opinião, né? Porque fazer 50 o cara tem que ser uma redação plena, sai uma redação belíssima Mas é difícil porque a gente erra português, alguma coisa parecida Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva Se inscreva, se inscreva, galera, nunca recebi tantos inscritos, o canal já vai chegar até 6 mil E eu não dei o tempo de fazer o vídeo dos 5 mil, já vou chegar a 6 mil, se é uma coisa Eu já vou bater a métrica do canal do Mr. M, que já tem quase 9 mil Estou com certeza, estou chegando, Mr. M, estou chegando Então, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou dislike Compartilha esse vídeo, toca a sininho, tamo junto Ah, claro, tem gente que realmente é sem noção Tem gente que fala assim, vou dar dislike por isso Cara, pode dar dislike, fica à vontade Importante tu tá aqui, dando dedinho, entrando no AdSense Eu, sabe, eu ganhava 100 dólares, eu tô ganhando 300 Então o cara acha que tá me prejudicando alguma coisa parecida Like ou dislike, pro YouTube ele não quer saber Ele quer saber que tu tá assistindo Então, se você que é hater e não gosta do canal e clicou no meu vídeo Você vai ficar recebendo toda vez os meus vídeos Então, não clica aqui, cara, se tu não gosta Mas como é que ele não vai saber, né? Ele clica, não tem jeito Bom, bora lá pro vídeo rapidinho Que são coimas que tão aqui Que eu preciso esvaziar esse sistema antes de chegar sexta-feira Um deles é, um colega mandou pra mim Já faz tempo, ele mandou E falou assim, Paulo Faz vídeo aí da minha remuneração Aqui, ó Ele fala Esse contra-cheque são dois em um Só posta Só posta o primeiro Sem ser o décimo terceiro E corta os dados Corta os dados? Mas será que ele não tá cortado esses dados? Deixa eu dar uma olhadinha aqui Não, deixa eu ver Depois eu paro É... Já tá no ponto esse aí em cima Que te mandei Esse aqui Posta só esse de cima ou de baixo É o décimo terceiro O salário tá O 2.700 Mas tinha um empréstimo que eu tinha feito Só uma mais 500 e pouco Então, olha só Se ele tem 2.700 mais 500 O salário dele, quanto é, Paulo? Líquido mais ou menos 320 Aí tem uns plantões Não é isso? Tem uns plantões e tal Bora ver aqui Paulo, boa tarde, tudo bem? Me chamo Hilton Na luta dos concursos Sou de Teresina Me inscrevi no concurso Após a Penal Não consegui verificar o salário De outros policiais Sabe me dizer Quanto é o salário Líquido inicial Aí eu já peguei o salário Do nosso colega Que ele mandou pra mim Ele falou que é 3.200 Tá? Quem for a policial penal Verifica Porque no edital Fico grato Fico grato Abraço Bom O nosso amigo falou aqui 3.200 Agora eu vou ver se tem Outras cossitas Morreu aqui Só é 2 Só Agora eu vou dar uma pausa Para ver O que tem naquele PDF Dele Para eu não mostrar Para vocês Espera aí Ai Dá trabalho Tirar as coisas Do PDF Mas eu consegui Tirar aqui Galera dele Esvaziei tudinho Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui Final Pronto Aí Então É isso aqui Ficou assim Ele mandou aqui A folha dele Tá? Aí nós temos Vencimento base Tá aqui Esse é antigo Esse contra-cheque Né? 2019 Aí Gratificação Tempo entregar 70% Parece que isso Vai mudar para 100% Gratificação De gestão de vida 60% Acho que vai mudar Adicional noturno 80% Não Informação Né? Aí 110 Abono salarial Auxílio transporte 900 E tal Auxílio alimentação Olha aqui Tá esse valor aqui Aí tem empréstimo Não faça empréstimo Gente Evita Fazer empréstimo Aí tem outras Cositas Aqui Né? Aí então O salário Líquido dele Tá Nesse valor Aí colocando O empréstimo Aí dá para Pessoal me ligando Direto Direto Né? Não é até Na gravação É Aí ligando Vou até Tirar aqui O Se não a pessoa Manda Para mim Aí tirando aqui Né? O valor do empréstimo Que foi quanto? 563 Então a gente vai pegar Aqui o salário Líquido dele 2.716.22 Mais o valor Do empréstimo 563.30 Aí quanto ele ganha Líquido Galera Ó Esse valor Líquido Que ele ganha 3.200 e pouco Não sei se tem Mais outras coisas Né? Aqui tem O décimo terceiro Décimo terceiro Inclusão Líquido Né? Tem os descontinhos Aqui e tudo mais E tá aí Esse é o A questão Da Remuneração Mostrei Agora tem um outro Que é aqui Qual é? Planos de carreira Olha só Aqui tem um Print Da Polícia Penal Do Ceará Né? Que é o PCCR deles Né? Até 14 mil Então Galera Pensa comigo Na galera Que vai se arrepender Depois de não ter Entrado a Policial Penal Olha o salário Da galera Aí Que tá fazendo Policial Penal Do Ceará Fantástico, né? Já pensaste, galera? Tu ganhando 14 conto E o nível 1 Vai ganhar A partir 5 mil E pouco Olha aí Policial Penal, cara Nível médio As pessoas que Tavam Deixando o Policial Penal De lado Pra Primeira oportunidade De estudo Olha só, cara Final da carreira É 14 conto Isso é uma valorização Uma carreira policial Merece Todos os aplausos Aqui, ó Todos os aplausos Eu não tenho Os vinhetinhos Todos os aplausos Por esse profissional Que merece sim Equiparação Da Polícia Civil E da Polícia Civil Equiparação Da Polícia Federal Todo mundo Devia ganhar bem Porque A PM Guarda Por que, galera? Porque são pessoas Que vão dar o peito Pra sociedade Defender a sociedade E chega na hora Ganha uma miséria Não Tem que ganhar Realmente Nível Policial Federal Todo mundo Todo mundo Que quer arriscar Sua vida Em prol Da Justiça Em prol Policial da Polícia Penal Merece muito Merece muito Ganhar bem Sabe? Merece Então Tá aí o meu Apelo Pra quem tá Querendo Fazer Policial Penal Aqui no Ceará Tá top Top demais Bora ver aqui E aqui É uma tabela De uma lei Complementar Do Pará Olha só Galera Que coisa boa Pra quem não Tava sabendo Não Começa Primeiro Aonde Gente Não Começa Na terceira Classe Já pensou Se esse negócio Passa Ganha logo Quatro mil E pouco Depois Pra quatro mil Novecentos E pouco Depois Cinco mil Novecentos E pouco Mas aqui Também é Seis anos Seis anos Aí Ganha cinco mil Seis mil E tal Aí o cara Tá lá Mais de tempinho Aí ganha seis mil E tal Aí mais de tempinho Nove mil Não tá ruim não Né Policial Penais Efetivos Tá aqui Isso aqui É do Pará Polícia Penal Do Pará É como se fosse Uma lei complementar Que eu não tive acesso Aí os haters Vão dizer assim Pra mim Olha seu viado Seu burro Seu idiota Pesquisa Me cobrando Por que ele não Pesquisa né Cara E bota aqui embaixo Olha professor Ou Paulo Não sei como é que vocês gostam De me chamar Tá aqui Pra você fazer aí O seu vídeo melhor E tal Tá muito Piá Tá muito baixo Esse teu vídeo Mas não Eles preferem me criticar Porque eu não dei Informação completa Porque o caboclo Não quer pesquisar É só pegar um Ok Google Quanto é a lei complementar Ai meu Deus E aqui ó O colega que mandou Paulo fala sobre o plano de carreira Dos policiais penais Do Pará Em um vídeo aí De uma boa Vai dar uma boa visualização Eu tô recebendo Várias mensagens assim Cara Obrigado Viu gente Obrigado pelo carinho Obrigado por tudo Tá aí Um videozinho Tanto falando Da remuneração E um vídeo E junto dele Um plano de carreira De vocês Policiais penais Que só tem orgulho De todos aqueles Que vão entrar Estão se dedicando Que querem Transformar A nossa sociedade Numa sociedade Melhor Justa Sabe Livre Em que a gente possa Andar Normalmente né Sem medo De ser assaltado Violentado Enfim Uma série de coisas Mas que Só vai mudar Se a sociedade Agir Junto com o Estado E o Estado Não agir Achando que é o melhor Que todo mundo Que não é O Estado É nós Somos nós Então quando a gente é parado Por uma blitz De um PM Nós não devemos ficar Com medo do PM Porque é um PM Que lê a constituição Que sabe Dos pactos Internacionais Direitos humanos Que sabe tratar o cidadão Não vai com um fuzil Pra cima da gente Porque ele só tá Com aquele fuzil Porque a sociedade Assim o quis Então ele não pode Usar da arbitrariedade E de um desejo De matar bandido E matar uma família Um inocente Afinal de contas Pra que ele tá lá Se não fosse pra defender Né Não pra matar todo mundo Numa troca de tiro Claro que ele tem que alvejar O O criminoso Que tá lá no crime Por que eu falo criminoso É porque existem outras teorias Que as pessoas estão lá no crime Porque não tem o Estado E vocês sabem É só ver tropa de elite Não é de graça Que bandido tá na favela Não é de graça Que tem tráfico de droga Porque existem pessoas Que tão no Estado Que não quer que isso acabe Que é dinheiro É lucro Só que aí É uma visão Muito taratológica Tem que fazer o corte epistemológico Já é outro assunto Não cabe aqui E as pessoas não estão preparadas Pra isso É muita Sabe Muita mensagem de ódio E tal Ou seja Muitas pessoas Pra não resolver o problema Só jogar gasolina E a gente fica nessa briga E ao invés das pessoas Sabe aqui na sua frente Da tua casa Conversar com o vizinho Participar Fazer um grupinho Bora se unir Não Um vizinho tá brigando com o outro Como é que a sociedade vai evoluir desse jeito Não tem como né No interior aqui do Pará Quando eu vou É tão bonitinho Todo mundo na porta das suas casas Conversando Todo mundo sabe Cada casa que mora Quando tem festinha Todo mundo se reúne Claro que tem brigas partidárias Não tô falando que lá Também é mil maravilhas Que também tem porrada Mas É outra realidade Tu vê as pessoas Todo mundo na portinha Conversando Fala seu fulano Fala seu ciclano Tu conhece o cara da padaria Tu conhece o cara que vende comida Todo mundo se conhece Então é uma outra realidade Do que é essa aqui Da cidade grande Entre aspas Em que ninguém tá nem aí com ninguém Infelizmente é assim Mas Eu não devia nem ter falado isso Que não cabe aqui Mas valeu gente Meu nome é Paulo O canal PowerFoc Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Compartilha esse vídeo Toca a seletinha Tamo junto E deixa eu ver aqui Que tem mensagem Pra danar Um abraço Tchau tchau